E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como postar stories de 60 segundos no Instagram. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você conseguir postar o seu story, porque agora você vai ter um limite de 60 segundos para cada story que você postar, tá? Então eu lembro em setembro, a gente já está em novembro, eu lembro em setembro quando eu fui no show, eu estava gravando alguns stories e o Instagram estava cortando os meus stories. Então agora com essa opção de você postar stories com 60 segundos, ele só vai cortar se você fizer um story com mais de 60 segundos, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é normalmente entrar no Instagram e acessar a parte do story. Então você entra no Instagram e aqui pelo perfil eu já vou entrar direto no meu story. Vou clicar aqui na caixinha com mais e vou clicar aqui na opção de story. Ok, beleza. Aí ele já abre ali alguns vídeos da minha galeria, né? Eu tenho um vídeo de um minuto que eu posso agora postar, né? Também com essa nova opção. E basicamente para eu conseguir postar um story aqui, o que eu vou fazer vai ser simplesmente gravar o meu story. Então você pode clicar aqui no botão de mão livre, ó, que está aqui no cantinho, mão livre. E você simplesmente vai tocar ali no botão de gravação e quando chegar a 60 segundos da sua gravação, ele vai parar de gravar. Que é basicamente o limite para você postar um story com aquele tamanho, tá? Da mesma forma, se eu for postar um vídeo que tem um minuto, um minuto dá certo, porque são 60 segundos. Se for mais de um minuto, ele vai cortar. Então se eu toco aqui nesse vídeo aqui que tem um minuto, ó, vai funcionar todo o story, tá? Ele não precisou cortar em momento nenhum esse story que não apareceu as caixinhas como aparecia antes, né? Com as outras opções ali, para você postar em lista. E o que você vai fazer é postar o story normalmente. Então eu vou clicar aqui nos meus stories, ó, como se eu fosse postar. E ele é postado os 60 segundos, tá? Vamos ver aqui se já postou. E como é um story mais longo, ele pode demorar um pouquinho para postar, tá? Vamos ver se já postou aqui, ó. Beleza, tá aqui, 60 segundos. Foi postado corretamente, tá? Então o que você vai fazer é isso aqui, toda vez que você precisar postar um story de 60 segundos. Ainda mais, galera, é isso. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho, para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!